Procurando um site maneiro para comprar jogos e programas como Windows 10 Pro, Microsoft Office ou Casper Sky Internet Security? Confira o site U2Key. Lembre-se de utilizar os cupons de desconto CBO24, CBO15 e CBO10 para ter respectivamente 24, 15 e 10% de desconto. Confira os produtos válidos para cada código na descrição desse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem interessante, caras. Esse daqui é o PC do meu pai, um PC de mais ou menos uns 10 anos atrás. PC bem antigo, tem um Pentium ali, galera. Esse PC, galera, inicialmente só tinha 2 GB de memória RAM e um HD de 500 GB, WD Blue, 5400 RPM. Estou gravando tudo aqui na velocidade aqui, né galera? Na velocidade do dia a dia aqui. Então, desculpem a qualidade do vídeo, o som e outras coisas aí. Só para mostrar mesmo como vai ficar. Eu comprei 4 GB de memória DDR3, 1333 MHz. E eu comprei também um SSD RickVision aqui de 120 GB, lá no site da Terabyte, que é a nossa loja parceira. Aliás, se vocês quiserem comprar com o nosso link de parceiro, dê uma olhada aí na descrição e comentário fixado. Bom galera, é o seguinte. Eu vou instalar o Windows nesse SSD e o HD vai ficar para armazenamento de dados ali e instalação de programas maiores. É o seguinte, galera. O Windows estava instalado nesse HD, só que ele acabou corrompendo o Windows. Eu consegui fazer o backup dos dados principais, fotos, vídeos, assim. Tinha coisa de 2006, para vocês terem ideia. Um SPC que é muito antigo, cara. E vamos botar aí um SSD para ver como vai ficar o sistema operacional. Lembrando que o Windows aqui corrompeu, então não vai dar para eu fazer uma comparação de velocidade. Mas já adianto para você que com 2 GB de memória, utilizando o Windows 7, ficava uma porcaria, galera. Demorava praticamente uns 5, 6 minutos para iniciar todos os programas. Eu já tinha falado com o meu pai para a gente melhorar esse PCzinho dele, mas ele não quis. E bom, chegou a hora aí. E vamos agora instalar o SSD e a memória ali, que já está instalada. No caso, essa placa-mãe aqui é uma H61 das Rock. A gente colocou ali, eu coloquei mais um pente ali, totalizando 6 GB. Já vai dar para mexer com todos os aplicativos que ele vai usar tranquilamente. E vamos ver a diferença que o SSD vai fazer nesses PCs antigos, galera. Vou dar um corte aqui e a gente vai voltar quando estiver com o Windows instalado, para a gente ver a diferença da velocidade. Bom, galera, PCzinho formatado, tudo instalado aqui certinho. PC do meu pai antigo para caramba. Vamos dar uma olhada aqui agora. Quanto tempo vai demorar para dar um boot aí, hein, galera? Vamos ver se vai dar diferença. Isso aqui demorava uns 5 minutos para entrar na tela inicial, tá? De 3 a 5 minutos. Era o padrão. Já estamos aí no loading do Windows. E tá aí, ó, o nome do meu pai, o Grande Simão. Caras, ficou animal demais, cara. Por isso que eu falo, galera. Esses PCs antigos, notebooks, caras, tentem colocar um SSD, cara. Faz toda a diferença, bicho. E eu não falo de boca para fora, não. Aqui, ó, tá aqui, ó, na prova, instalado aqui o SSD de 120 GB. Vou mostrar aqui na tela do meu computador, para vocês darem uma olhada, ó. Tá o SSD ali, de 120 GB. E ali a gente vai ter o HD de 500 GB instalados ali, galera. Beleza? PCzinho ficou massa pra caramba. Já ativei o Windows dele. Tô fazendo aqui as atualizações do próprio Windows, né? Deixar o Windows Update, ficar baixando aqui as paradas, pra atualizar, tem bastante coisa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O videozinho é muito rápido, mas só pra mostrar pra vocês como que ficou um PC que tem ali, caras. Vou até mostrar o sistema, ó. É um Celeron, galera. G5550, de 2.6 GHz. Ficou ali com 6 GB de memória. Agora tá com o Windows 10. Ficou filezinho, manos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!